Olá, muito boa tarde a você. Começa agora o Assembleia em Fogo, primeira edição. Os principais assuntos debatidos na sessão plenária de hoje no Parlamento Maranhense. Deputados cumprem a agenda alusiva à Semana do Meio Ambiente. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emite parecer favorável a um projeto que institui Código de Defesa do Consumidor Maranhense. Você vai ver também o impecável trabalho das bordadeiras que ajudam a brilhantar o São João. O Assembleia em Fogo, primeira edição, está começando. Vários assuntos foram debatidos pelos deputados durante a última sessão plenária da semana no Parlamento Maranhense. A repórter Milena Dutra fez a cobertura das atividades e fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Milena. Quais os principais pontos você destaca? Boa tarde, Ronald II. Boa tarde a todos que assistem a primeira edição do Assembleia em Fogo. Eu falo direto aqui do plenário da GBI, que é onde encerrou agora há pouco uma sessão especial alusiva ao Dia do Meio Ambiente. Aqui no plenário, algumas pessoas ainda estão presentes. Foi uma sessão que contemplou, que celebrou o Dia Especial do Meio Ambiente. Inclusive, tivemos várias atividades e ações hoje no Parlamento Estadual com relação a esta temática. A sessão aconteceu depois da última sessão plenária da semana, aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Júlio Mendonça, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que foi quem propôs a sessão especial, também subiu à tribuna hoje na sessão plenária para destacar a importância desta data, dia 5 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O deputado neto evangelista, durante a sessão, falou sobre as investigações daquele incêndio que ocorreu no shopping Rio Anil, em São Luís, em março, e falou sobre o inquérito e sobre as investigações com relação a este caso. Na tribuna, o deputado Erick Costa cobrou o cumprimento da lei que obriga os estabelecimentos, como bancos, a realizarem atendimento em guichês em até 30 minutos. E ele sugeriu que a Assembleia crie uma comissão permanente para discutir os direitos e defesa dos consumidores aqui no Maranhão. No tempo dos blocos e partidos, já ao finalzinho da sessão plenária, destaque para o pronunciamento do deputado Rafael, que trouxe mais uma vez à tribuna esta questão da importância da preservação dos recursos naturais do Maranhão, entre eles os nossos recursos hídricos. Inclusive, foi um pronunciamento que teve vários outros pronunciamentos à parte dos parlamentares estaduais. Esses foram os principais destaques aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão nesta quinta-feira, lembrando que na próxima terça-feira, a partir das nove e meia da manhã, nós teremos novamente sessão plenária. E você, claro, pode acompanhar toda a programação da Assembleia Legislativa neste momento de sessão plenária, ao vivo, aqui pela TV Assembleia e também pelas nossas redes sociais. Eu volto com você, Ronald. Muito obrigado, Milena. Ainda sobre a sessão plenária de hoje, durante a ordem do dia, os deputados aprovaram em primeiro turno o projeto de resolução legislativa de autoria do deputado Antônio Pereira, que altera a redação do regimento interno da Leme, possibilita a antecipação da eleição da mesa diretora da casa. A proposta seguirá para a apreciação dos parlamentares em segundo turno. Agora há pouco, os deputados cumpriram a agenda alusiva à Semana do Meio Ambiente. Durante ato simbólico, parlamentares e alunos da creche Escola Sementinha plantaram mudas pelos redores da Assembleia Legislativa. Um momento de reflexão pela defesa do meio ambiente, que contou com a presença da presidente da casa, deputada Iracema Vale. Plantar é, acima de tudo, um ato de fé. É depositar toda confiança, esperança e crença em um futuro melhor. E foi com este gesto que a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, ao lado de deputados e alunos da creche Escola Sementinha, plantaram mudas em uma das áreas de lazer da escola, dando início às comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A gente não poderia passar essa data, que é muito importante para a humanidade cuidar do meio ambiente, sem fazer um momento na Assembleia Legislativa. Para passar uma mensagem para o povo do Maranhão, que aqui tem deputados atuantes, deputadas atuantes em favor do meio ambiente. Nós temos uma comissão do meio ambiente, está sempre discutindo os problemas do meio ambiente do Maranhão. Foram plantadas mudas de espécies frutíferas, que já estão presentes na vegetação nativa do Parque Estadual do Rangedor, local onde está localizada a sede do Poder Legislativo Estadual. O deputado Júlio Mendonça, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alema, falou sobre o significado da união de todos em proteger o planeta. Passar essa mensagem de cuidado, de zelo, de carinho pela natureza, é, acima de tudo, apostar no futuro. Nós precisamos superar vários desafios, no sentido de fazer com que a gente tenha um ar mais puro, que a gente tenha condições de ter menos carbono, que tenha condições de ter, acima de tudo, nossos rios mais limpos. O momento também foi de reflexão, com um olhar no futuro do planeta, como destacou o deputado Ricardo Arruda e a deputada Solange Almeida. Trabalhar a consciência ambiental para as nossas crianças, fazer com que eles adquiram a visão de que eles fazem parte do meio ambiente e que eles só terão qualidade de vida se esse meio ambiente estiver preservado, é fundamental. E a gente sabe que o meio ambiente faz parte do nosso planeta, do nosso universo, e a gente está aqui mostrando isso hoje como deputados estaduais, e a gente vem trazendo essa preocupação aqui nessa casa legislativa, e eu como deputado estadual também à frente ali na comissão, e eu quero aqui mostrar realmente que nós estamos à frente e queremos mostrar essa preocupação sempre. E ainda como parte da programação, foi aberta uma exposição fotográfica no hall do plenário, com registros de servidores da Assembleia Legislativa, nas andanças pelo interior do Estado, em pautas que são relacionadas ao meio ambiente. A presidente Irassema Vale visitou a exposição, acompanhada de parlamentares, e cumprimentou os fotógrafos. Com este olhar de preocupação e gestos no caminho da preservação, que a Assembleia Legislativa cumpre o seu papel em defesa do meio ambiente. Um bem de uso comum de todos nós, e essencial à vida, defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, é um dever de todos nós. Viva o ambiente! Viva! O desrespeito aos direitos dos consumidores tem sido pauta constante no plenário da Assembleia Legislativa. Deputados seguem denunciando e pedindo maior fiscalização nesse sentido. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Alema voltou a se reunir e deliberou sobre alguns projetos. Entre as proposições apreciadas, um PL que institui o Código de Defesa do Consumidor Maranhense. Durante a reunião, os deputados que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Maranhão, presidida pelo deputado Carlos Lula, apreciaram mais de 20 projetos de lei. Mais uma reunião muito produtiva, votada a mais de 20 projetos. A gente continua deixando a pauta limpa, votando praticamente todos os projetos que são a dada entrada, com um destaque especial agora para a aprovação de um projeto que estava desde 2019 na casa, que era o Código de Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão, agora aprovado na CCJ. É muito importante a gente ter essas codificações e mais do que isso, essa legislação que vai permitir a vida das pessoas serem melhor. É para isso que funciona a Assembleia, para desenvolver políticas públicas que possam mudar a vida das pessoas. A reunião da CCJ foi realizada na sala de comissões e contou com a presença de estudantes do curso de Direito de uma universidade particular de São Luís. Os universitários acompanharam na prática o que estudam em sala de aula. É muito importante no nosso processo de aprendizagem acompanhar a reunião da CCJ, pois a prática faz com que a gente aprimore os nossos conceitos, as teorias que a gente tem aprendido em sala de aula e no futuro próximo saibamos que como cidadãos temos alguns direitos que devem ser cumpridos e essa casa, a Assembleia Legislativa, tem feito de tudo para assegurar, garantir esses direitos fundamentais para a gente. O deputado Florencio Neto destacou a importância da visita dos universitários ao Legislativo e falou ainda sobre dois projetos de lei aprovados na CCJ. Destaco dois projetos, um projeto que institui as políticas públicas para as pessoas com câncer, que é um mal que tem, é uma crescente no mundo, no Brasil, aqui no Maranhão também. Nós temos avançado muito nessa política aqui no estado do Maranhão e é muito importante esse projeto de lei que ele vem dar algumas amarras, ressaltar algumas garantias, alguns direitos a essas pessoas que passam por dificuldades tão grandes. Outro ponto que eu destaco também é um projeto de lei que fala da organização das filas dos ferribolvos. A população baixadeira no estado do Maranhão que precisa desse transporte é muito grande e a gente precisava também meter o dedo nisso, colaborar com isso e a Assembleia Legislativa através desse projeto do deputado Cláudio Cunha fez isso hoje aqui já na CCJ, vai ganhar agora as comissões temáticas da casa e muito brevemente são leis que poderão ser aprovadas no plenário para ganhar o dia a dia do Maranhense. No próximo bloco você confere a agenda de capacitação dos profissionais que vão atuar na Frente Parlamentar de Combate à Fome. Você vai acompanhar ainda como foram os treinamentos para uso da inteligência emocional com os profissionais da Cláudio Escola Sementinha. O AF1 volta já! Foi instalada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Combate à Fome. coordenada pelo deputado Arnaldo Melo, a Frente tem como objetivo reduzir os indicadores de vulnerabilidade social no Estado. Os profissionais que vão atuar neste trabalho contaram com cursos de capacitação ministrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O curso ministrado pelo IBGE a pedido da Assembleia Legislativa é voltado para os servidores que vão trabalhar junto à Frente Parlamentar de Combate à Pobreza lançada recentemente pelo Parlamento Estadual. O objetivo é capacitar a turma para utilizar o sistema do Instituto e assim obter dados estatísticos do Maranhão. Esperamos que seja algo corriqueiro e fundamental para a tomada de decisão, para o entendimento do diagnóstico das condições socioeconômicas dos municípios maranhenses e do próprio Estado do Maranhão de forma consolidada, a partir justamente da realidade que o IBGE traz, que é uma realidade relacionada à produção estatística e cartográfica do Brasil. O presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza, deputado estadual Arnaldo Melo, destacou a importância do curso para os trabalhos da Comissão de Parlamentares e Servidores que necessitam compreender a realidade socioeconômica do Estado para elaborarem ações da Frente Parlamentar. Hoje nós estamos aqui tendo a satisfação de receber o nosso pessoal do IBGE através do superintendente, doutor Marcelo Melo, que tem sido muito atencioso conosco e está dando aqui uma capacitação para os servidores da casa e qualquer cidadão ou cidadã que tiver interesse, como também para os nossos assessores da comissão que está formada para fazer esse grande trabalho da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza. Durante a aula, os servidores aprenderam a manusear o sistema eletrônico de estatísticas do IBGE e dele extrair dados em diferentes áreas, como saúde, educação, saneamento básico, entre outras. A iniciativa da capacitação é no sentido de você ter acesso aos dados consolidados pelo IBGE de forma autônoma, ou seja, nós não vamos precisar depender de outros órgãos para isso. Então nós vamos poder cada vez ter uma profundidade maior nesse acesso, nessa compreensão para buscar contribuir com os trabalhos da frente. Hoje nós temos os estados como o Piauí, o Ceará, que realmente avançou e o Maranhão ficou. Nós estamos procurando estudar isso aí para que a gente possa evoluir nisso aí, nesses números que realmente estão tão baixos para o Maranhão. E olha, a gente sabe que lidar com as tarefas do dia a dia não é nada fácil. Na hora de contornar os problemas do cotidiano, o controle emocional faz toda a diferença. Os profissionais da creche Escola Sementinha receberam um curso de capacitação voltado para o uso da inteligência emocional. O trabalho ajuda ainda no processo de motivação e socialização dos envolvidos. O curso de inteligência emocional tem duração de três dias e foi disponibilizado pelo parlamento por meio da Escola do Legislativo, para professores e servidores da creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, grupo de esposas de deputados do Maranhão. E o GEDEMA, em parceria com a Escola do Legislativo, com a creche Escola Sementinha, pensou em oportunizar e conseguimos, ainda antes do fechamento do primeiro semestre, trazer a Fabiana para esse momento de construção, de vivência na creche Escola Sementinha, com os nossos profissionais, para que a gente possa realmente ter essa experiência, esse treinamento de inteligência emocional que acontecerá nos próximos três dias. A ideia das aulas é gerar motivação, conscientização, integração e melhor socialização entre os servidores, abrindo um espaço de reflexão crítica e criativa das relações sociais, para o fortalecimento da atuação de todo o poder legislativo. A inteligência emocional, ela vem para fazer com que você se conecte com a raiz do que está te gerando o comportamento indesejado hoje. Por isso que nós estamos aqui hoje trazendo para os servidores esse novo nível de consciência, de elas se conectarem consigo mesmas para gerarem novos comportamentos, mudanças nas suas vidas, em vários aspectos, em todas as áreas. O curso foi bastante esperado pelo corpo docente da creche Sementinha. Para a professora Valesca, inteligência emocional é fundamental para quem lida com o público diariamente. Super interessante, né? Está além das nossas expectativas, com o tema que a Fabiana nos trouxe, é algo que nos motiva realmente, nós estamos precisando. Então, os funcionários da casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, onde você trabalha com pessoas, não tem coisa melhor se você começar a trabalhar em inteligência emocional do seu custo servidor. Chegou a hora da gente dar uma conferida na previsão do tempo para as próximas horas no Maranhão. A Ananda Fontenelle tem as informações. Muito boa tarde, Ananda! Boa tarde, Ronas, boa tarde para você. Vamos ver o que a previsão traz para essa quinta-feira. Hoje de amanhã é seu firme, já caiu uma chuva pela manhã e são esperadas pancadas de chuva agora à tarde. Já na parte da noite, pode chover também. Os termômetros variam entre 23 e 33 graus. A previsão para as próximas 24 horas é de 4 milímetros de chuva. Em Miradouro, o sol aparece com algumas nuvens, mas não chove. Os termômetros variam entre 22 e 35 graus. Já na cidade de Milagres do Maranhão, o tempo permanece firme e não tem possibilidade de chuva na região. A mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. E na cidade de Itinga, não tem possibilidade de chuva por lá. Os termômetros variam entre 21 e 35 graus. É com você, Ronald. A gente volta amanhã. Até lá. Obrigado, Ananda. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os destaques do site da Assembleia Legislativa. Você vai conhecer ainda como funciona o trabalho das bordadeiras de São João. A gente volta já. Chegou a hora da gente ficar conectado com as informações do site oficial da Assembleia Legislativa. A Eula Belfort tem todos os detalhes. Fala aí, Eula. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Ronald, e todos que acompanham a Assembleia em Foco 1ª edição. Vamos aos destaques do portal? Deputada Cláudia Coutinho solicita melhorias para a área da educação de aldeias altas. CCJ emite parecer favorável a projeto que institui o Código de Defesa do Consumidor do Maranhão. E Osmar Filho articula melhorias ao abastecimento de água no município de Cajari. Para saber mais sobre essas e outras notícias, basta acessar al.ma.leg.br. É com você, Ronald. Obrigado, Eula. A ampliação do horário de funcionamento de alguns tipos de estabelecimentos comerciais em São Luís e a possibilidade legal de atender, de estender eventos como shows na capital repercutiu de maneira positiva. A lei foi sancionada pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide, e agradou quem enxerga na mudança melhorias para o setor econômico. Com a nova lei, shows musicais em locais abertos podem funcionar até as duas horas da madrugada, em dias de semana e feriados, e até as três horas aos fins de semana. Já shows musicais em locais privados e com isolamento acústico podem funcionar até as quatro da manhã, desde que estejam de acordo com as normas legais. O aumento do horário, ele facilita em muitas vertentes, né? A gente vai ter um aumento de vagas, principalmente no comércio informal, que fica na frente dos shows, né? O aumento do tempo do show, favorecendo o consumo de lanches, bebidas, enfim. A lei que aumenta o limite de horário de funcionamento dos estabelecimentos durante a madrugada na capital repercutiu no parlamento da Assembleia Legislativa de forma positiva, prevendo um fomento na economia local. O deputado doutor Iglesio destacou a importância da iniciativa para o setor de comércio do Estado e aumento do turismo na capital. Economicamente, isso aqui é um grande avanço, do ponto de vista do turismo também, porque era uma queixa recorrente que uma cidade litorânea, cidades que normalmente são marcadas por essa efervescência cultural, de atividades lúdicas também, não tinha a possibilidade de ter uma extensão do horário para divertimento, para diversão. E muitas vezes as pessoas procuram em lugares clandestinos, que não obedecem às normas e, claro, os perigos são muito mais evidentes nesse momento. Para quem atua em setores de cultura e turismo, a alteração dos horários e o possível aumento na movimentação da economia são fundamentais nesse momento, considerando que a temporada junina já começou. Conforme aumenta o tempo, a gente também precisa de mais gente, porque também aumenta o atendimento. Então, facilita muito, principalmente nesse mercado informal, no período de São João, porque aumenta as oportunidades, não só para os restaurantes formais, mas para toda a alimentação fora do lado de forma ampla, principalmente também o comércio informal. Você, telespectador da TV Assembleia, já deve ter percebido que a nossa programação já está em clima de festejos juninos. Não só a TV, mas a Rádio Assembleia também, viu? É que ao longo do mês mais importante para a cultura maranhense, nós vamos contando histórias sobre o São João. Na reportagem de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho das bordadeiras, profissionais fundamentais para a beleza que é o São João do nosso estado. Vamos conferir. Miçanga por miçanga, voltas e mais voltas da agulha que entra no tecido e fixa cada pecinha. Na sede do boi Encanto da Ilha, no bairro Madri Deus, em São Luís, algumas tradições são mantidas, como o brincante bordar seu próprio figurino. Além de aprender a amar o bumba meu boi, dançar, ele tem que aprender a amar os bordados, porque ele aprende a bordar, a índia aprende a costurar, aprende a bordar a sua indumentária, né? E dá até um gostinho a mais de dançar no São João. Por quê? Porque está fazendo o que queria, dançar para São João e mostrando aquela obra de arte que foi feita por ela. Além de bordar o que eles usarão na festa, as peças também seguem para outras brincadeiras no interior do Maranhão. O bordado prata do chapéu vai para Barreirinhas, esse burrito para Mirador e o couro do boi para a cidade de Miranda. Ramon está há cerca de um mês nessa produção. São muitos detalhes. Exige tempo. A gente precisa de tempo, pois os nossos bordados, eles são feitos à mão, né? São costurados, né? É um trabalho artesanal mesmo, onde é costurado miçanga por miçanga, canutilho por canutilho. Não é nada colado, portanto, não é rápido. Então, a demanda precisa chegar com antecedência. No meio dessa correria, a atenção especial fica com o couro do boi. Trabalho feito pela Ângela, agora já é a fase de acabamento. Tudo é produzido com muito cuidado, e isso há 27 anos. Ela conta que a cada ano há uma nova emoção e, no fim, tudo vale a pena. A cada ano há uma emoção é uma emoção diferente. Sabe, porque vale a pena. Todo trabalho, noite sem dormir, briga com um para cá para terminar bordado. Eu boto no bastidor, eu boto data para me entregar, para poder funcionar. No final, porque tem pessoas que trabalham, e o grupo é muito unido. Se não dá para vir, a gente faz um serão para ajudar aquela pessoa. Tudo isso é benefício do boi. Está no dia do batizado, está lindo e belo, como sempre, 27 anos sempre foi. Bordar o couro do boi é uma espécie de honraria. Não é coisa para iniciante, não. Exige uma atenção maior, é um trabalho maior, né, por conta de ser um couro do boi. Aqui, para a gente, existe toda uma religiosidade. Então, o couro do boi, a gente precisa de um desenhista que vem aqui, desenha, tira as ideias que a gente está passando, né. Ele vai, coloca tudo aquilo no papel e aí a gente vai começar a bordar. Os nossos brincantes que chegam aqui, eles começam produzindo as indumentárias deles. Aí, começam aprendendo ali. E aí, por último, ele vai bordar no couro do boi. Aprender a bordar no couro do boi. Ele não chega logo bordando lá no couro do boi, porque precisa de uma atenção maior. É claro que todo o trabalho de bordado feito em um barracão de grupos de bumbaboi, como esse daqui, é importante. Mas, sem dúvida nenhuma, o que chama mais atenção é o couro do boi. Esse aqui foi o boi principal usado na temporada do ano passado. Fez uma homenagem a São Jorge e está nas cores do grupo boi Encanto da Ilha. Agora, essa peça aqui é uma das atrações desse ano, que daqui a pouquinho vai estar brilhando nos arraiais. E a gente só está podendo mostrar porque este não é o boi principal, que, aliás, está muito bem guardado. Agora, para se ter uma ideia do trabalho que é fazer uma obra de arte como essa aqui, é só pensar que aqui são mais de 10 quilos de materiais, entre canutilhos, miçangas e vitrilhos. Além disso, para fazer só um lado desse boi aqui, a artesã precisou de mais de um mês de trabalho. O bordado do Bumba Meu Boi faz parte da tradição. E aí, quem não tem mãos habilidosas, como a Ângela, dá um jeito de aprender. Olha, aqui no Maranhão as pessoas são tão apaixonadas pelo São João, que a produção dos figurinos que a gente vê brilhar nos arraiais, ultrapassa os limites dos barracões dos grupos de Bumba Boi. Nessa sala, por exemplo, todo mundo está aprendendo a técnica de bordar o couro do boi. E se você prestar bem atenção, vai ver que é uma turma da diversidade. São homens e mulheres, jovens e idosos, todo mundo em busca desse conhecimento ancestral que o maranhense aprende a amar desde muitos anos. Dona Lúcia Costura faz tempo, aprendeu com a mãe que também sabia bordar. Agora, aos 68 anos, quer aprender mais dessa técnica. É a sabedoria de quem não cansa de aprender. É porque sempre tem alguma coisa nova, sempre tem uma coisa assim para acrescentar, sempre que a gente acrescenta mais alguma coisa. No São João, o bordado não é coisa só de mulher. Os homens também querem protagonismo. E quanto mais cedo, melhor. O João busca as habilidades que o ajudarão no exercício da profissão que escolheu, licenciatura em teatro. Mas o pano de fundo mesmo está na ancestralidade. É mesmo ter essa questão da ancestralidade, de poder ver os nossos ancestrais negros que chegaram aqui escravizados, tiveram uma possibilidade ali de dar diária deles, na lida deles, de ter um momento de alegria também. E aí, como era o boi, como você falou, o boi não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, a figura do B é bem, 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 pré-nominante. Então, é bem legal mesmo de resgatar nossas origens, saber os valores, de, acredito que, de preservação, né, tipo, desse conhecimento. Aos poucos, o tecido preto usado no couro do boi vai se enchendo de cores e formas que revelam religiosidade. E quem sabe daqui não saia grandes nomes do bordado em couro do boi no Maranhão e consolidar cada vez mais as raízes de um saber que se passa de geração a geração. Muito legal, hein? O Assembleia em Foco, primeira edição de hoje, fica por aqui. Reveja as nossas reportagens através do site al.ma.leg.br E uma ótima tarde e até amanhã. E aí